Essa é a ilha Vanuatu. Ela está localizada entre as ilhas de Salomão e a Nova Caledônia, bem na Oceania, banhada pelo Pacífico. Será mesmo tão pacífico assim? Aqui a beleza da vida se mistura com o desolado. Esse é o canadense George Coronis. O desafio? Ser o primeiro ser humano a ficar bem perto da lava do vulcão. Para chegar até esse momento, foram meses de preparo. A equipe carregou dezenas de quilos em equipamentos nas costas. Atravessou noites com temperaturas abaixo de zero. De repente, o céu escurece. As cinzas do vulcão fazem o dia ensolarado anoitecer rapidamente. O jeito é se proteger nas barracas. Não é possível ver qualquer coisa ao redor. O único jeito de se comunicar é assim, via rádio. A equipe leva alguns dias para chegar ao topo da montanha. Essa é somente a primeira parte do desafio. O objetivo está logo ali embaixo. É hora de ajustar as cordas, enfrentar pedras vulcânicas soltas e escorregadias, chegando mais perto. Jorge é obrigado a colocar uma roupa desenvolvida especialmente para essa aventura. Afinal, a temperatura na boca do vulcão pode chegar a 1.500 graus. Ele caminha devagar, tomando os cuidados necessários. Os metros vão ficando cada vez mais curtos. O calor, mais intenso. A força das lavas é visível com essa câmera especial. Veja a força que nosso aventureiro faz para se manter alguns minutos parado. E aproveita para registrar esse momento. A natureza é realmente maravilhosa, não é mesmo? O bombando na rede fica por aqui. Até semana que vem.